Olá, sou Thaísa Teixeira e eu sou o Superfagote! Duvido você descobrir qual desses personagens vai sobreviver aos zumbis Minecraft! Eu vou apostar nesse personagem aqui! E eu vou apostar nesse personagem aqui! Um, dois, três e... Valendo! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Valeu! Tchau!